Acredito, mano Parar, você não é homem com H maiúsculo Você, você é beta Hoje essa mulher aqui vai ensinar a gente a ser homem com H De rentar Coisas que me passam uma vibe, batonzinho Em homens Amigas Fala, amigues, fala, fala, amigues Nossa, estou muito louco para ver essa trend, viu, amigues Poxa vida, olha a minha empolgação Eu vi uma trend aqui no TikTok, que quando eu vi, eu pensei Não, eu sou obrigada a gravar Poxa, com certeza é obrigada mesmo Nossa, muito obrigada O senhor TikTok chegou com uma arma e falou assim Então, você vai ter que gravar isso aqui, senão a gente vai ter que rever Nós sabemos que hoje em dia os homens tem que se esforçar Para gostar de mulher E é muito difícil achar um homem com H maiúsculo No dia nós acorda assim, fazendo assim Nossa, que esforço, eu tenho que fazer a corda suando já Nossa, que esforço que eu tenho que fazer, meu Deus Tá falando isso aqui, mas eu tô curioso para ver se ela vai se esforçar Para gostar dos homens Que é coisas que me passam uma gay vibes em homens Número 1 da bunda Mas tipo, mano, se for na broderagem, tá suando Homens que são muito ativos nas redes sociais Gente do céu Não tem red flag maior do que isso Nossa, que red flag Mona, cuidado Ele postou 3 stories hoje Pô, às vezes tem dia que eu posto 3 stories Na hora eu quero mamar um piso Para mim, homem de verdade Tem, sei lá, duas fotos no feed Uma é com os amigos E uma é dele, é uma viagem, alguma coisa E posto stories a cada 2 meses Posso stories a cada 2 meses Porque o resto dos dias, saca amante Aí não tem como eu postar tantos stories Isso que é homem de verdade Nossa, um homem com a gala Meu Deus, que tesão Você abre o feed do cara, tem duas fotos E um story por mês, assim Nossa senhora, isso que é tesão de verdade Mano, essa moça aqui não tá sabendo reconhecer o valor de alguns caras aí, tá ligado? Lembra do maluco que postava todo santo dia Com o dia tomando café com a música do Vitão? Esse é pra casar Como você vai falar que um cara desse não é pra casar? Todo santo dia esse vídeo E quando posta é sobre trabalho, em alguma viagem e tal Apenas isso Esse mês eu postei 3 fotos Isso me fez menos homem, sabe? Pra mim não tem coisa pior Do que ver homem biscoitando na internet Fazendo videozinho e postando muita foto Ai gente, vem pop Gente, ainda bem que eu nunca, tipo assim Eu não biscoito na internet, tá ligado? Pera que minha cadeira desarrubou aqui atrás Fala meio torta, tô arrumando Homem que tem a mão macia Gente, pra mim não tem algo mais bruxante Do que tu segurar na mão de um homem E sentir que aquela mão é mais macia que a tua A mina, me dê as mães Me dê as mães Tem que pegar a mão na mão do homem E sentir ela pulsando assim, ó Pensa o quão bruxante deve ser, tá ligado? A mina conhecendo o cara Mas nunca deram as mães ali por um tempo Ai no dia que dá as mães Fala, não Eu achava que você era pra casar Mas suas mães são muito macias Mões macias é até bom Porque você não precisa nem de um travesseiro Na hora de dormir Você deita em cima das mães da pessoa E já dorme assim, ó E gostou Mas tem uns caras que tem umas mãos tão ásperas Que literalmente Se ele passar na parede e lixa a parede Eu acho que é mais ou menos isso que ela quer Ah Fê, esse homem se cuida Cuida da pele Ele não tem vulga Ai meu Deus do céu Um homem desse tipo Faz um skincare na mão Faz uma máscara de mãos Uma esfoliação Passa um creme Eu já começo a pensar assim Eu já fico Ai, de acordo Ué, a mão é macia do cara? Ele bate muita punha Pensa, você passa o creme na mão Uma mão fica macia Não tem o que fazer Uma mão é macia Outra é áspera Você já sabe porquê É inevitável Olha a carinha dela, gente Pensando do horror que é isso Nossa, como sofre Ai, esses homens Não me facilitam gostar deles Eles têm as mães macias E posso dar foto no filho Homem de verdade Tem a mão toda ferrada Toda cheia de caldo Cheia de bolha De puxar ferro De capinar o terreno De pegar na enxada Sei lá Caramba Eu tô sentindo que ela tá limitando cada vez mais os homens Só tá sobrando um Carlão aqui da rua Tem 65 anos e é pedreiro É, eu acho que é o único cara que vai postar menos stories E tem a mão toda carcomida Porque carpinou Homem que não tem cicatriz Nem no rosto, nem no corpo Gente, como assim? Gente, como assim? Você nunca tomou uma facada na vida Nossa, esse homem não vive aventuras? Oxi, tem uma cicatrizinha Até agora eu tava só pecando em tudo aqui Eles tavam só pecando Mas agora, infelizmente, eu tenho uma cicatriz aqui, ó Que eu caí do muro Agora sim eu sou o homem com a gada Nossa, isso aqui subiu O que fez eu virar o homem? Realmente faz todo sentido biológico, né, gente? Homem de verdade tem cicatriz de cair de moto Sei lá, de briga Alguma coisa assim, entendeu? Pior que isso é verdade Homem tem que brigar mesmo Eu tretei com o pai do meu amigo A gente brigou Saiu no soco e tudo Depois a gente pediu desculpa Um mamou o outro Acontece, tá ligado? Homem que gosta de Marvel Filme de super-herói Gosta de anime Gente, sério Nossa, mano Isso aqui é pai é demais Principalmente aqueles caras que tem bonequinho no quarto Esse pagulho é pai Como que esse homem vai me dar um futuro? Se ele assistir filme da Marvel Homem tem que assistir só pornô Homem aqui com certeza Abre a porta do quarto Vê lá O cara tá assistindo pornô Ela, putz Nossa Sei que você tava assistindo Homem de ferro 3 Com certeza deve ser muito desesperador Poxa vida Não consigo nem imaginar A dor que é Pegar um homem no flagra Assistindo Capitão América Homem de verdade Não assiste nem filme Quem dirá assistir anime e filme da Marvel Moça, para de falar Você está bostejando pela boca Anime ensina muita coisa pra muita gente Isso é engraçado Tem alguns que extrapolam Obviamente E aí fica cringe Mas muita gente absorve Muita informação de anime Que ensina Como ser amigo Como respeitar o outro Tem muita gente que é assim Muita gente absorve isso Outros não Não tem como prever, tá ligado? A única coisa que tem que prever É que o marido dessa moça Provavelmente vai trair ela Umas 10 vezes na vida Vou testar meu marido Que coloquei um filme pra assistir Ele assistiu do começo ao fim Vou ter que terminar Não dormiu nem uma vez Isso não é homem de verdade Homem que joga videogame Gente do céu Homem de verdade Não tem tempo pra jogar videogame Entendeu? Putz, mas nem os caras que jogam FIFA Está ocupado Trabalhando Conquistando um futuro melhor Pra você e seus filhos Está ocupado Erguendo uma laje Que até agora Eu não consigo ver outro tipo de cara, mano A não ser os que erguem laje É verdade Não tem tempo Está trabalhando mesmo É muito triste Quando ele liga pra esposa dele E fala Amor É engraçado pra ver Que tem todos os gostos mesmo, né No mundo tem todos os gostos Tem gente que quer uns homens assim Tem gente que não quer É muito bizarro isso, mano A mina fala isso na moral Na moral O pensamento dela é esse Pensamento ali de mais ou menos uns 1802 Estão jogando videogame E se o cara ser um pro player Agora dá um bug temporal na mente dela Ela não sabe mais o que fazer, tá ligado? Ele trabalha com videojogos? Que horrível Eu queria que ele trabalhasse Entrando dentro do esgoto Tirando barata do esgoto Carpirando o mato Erguendo o carro Isso não é trabalho de verdade Jogar videogame Por favor Homem que não tem atitude Pra chegar e falar com as mulheres Gente, não sei Vocês querem que a gente Seja o homem da relação? Pelo amor de Deus As mulheres gostam De moda antiga Os homens chegam nas mulheres Entendeu? Entendendo, galera Por favor, né? É verdade Principalmente o cara que você vai namorar Ele vai chegar em muitas mulheres Mesmo assim Até durante o namoro Tem muito cara que reprime sentimento, mano Isso é muito triste, tá ligado? Tem muito cara que fica Eu não posso chorar Eu não posso fazer essas coisas Esse pá O nicho que ela tá descrevendo Ela tá focando em um cara, eu acho Ela tá descrevendo o Manoel Gomes Tenho certeza absoluta Seja macho E chegue na mulher que você quer Não fique tipo Ai, de frescurinha Chega de uma vez Tá vendo, mano? Seja macho de verdade Chega na mulher que você quer Mesmo que ela for casar Obrigado, Mona Obrigado por nos ensinar Nossa, vocês estão precisando tanto Vocês estão anotando as dicasinhas aí, gente? Se vocês não anotarem Vocês não vão conseguir evoluir como pessoa Homens que trabalham na estética Gente, eu tô fazendo Pós e harmonização facial Só que Ai, gente Quando eu vejo um homem fazendo especialização nessa área Eu fico tipo Ai, não me entro, entendeu? Eu não vou falar o que eu pensei aqui, tá ligado? Como ela deve falar sobre isso Porque eu não quero levar o processo Mas quem entendeu, entendeu Quem não entendeu, não entendeu Como se você tem que parar Quem está sendo verdes aqui? A mesma coisa que homem que trabalha Tipo, fazendo maquiagem Trabalhando com cabelo Gente, pra mim passa uma vibe muito Gay vibes Quando uma mulher que vem fazendo assim Também passa uma vibe Epilepicia Parece que ela veio de 1510, mais ou menos Tá falando desse bagulho Será que tem algum homenzinho aí vivo Desde 1500 aí? Tem algumzinho aí? Um sim, umzinho Só umzinho Estou tanto necessitada de um homem desse jeito Infelizmente só está sobrando o calvo da campas E o fedeiro aqui da rua Homem que é enjoado com tudo Tirou o calvo da campas Tá, merda Agora acabou Mas não tem mais Agora só vai sobrar o carlo aqui da rua mesmo Tudo cheio de nhenhenhé, sabe? Ai, não como isso Ai, não faço aquilo Gente do céu Tem coisa mais broxante do que isso É verdade, verdade Mas pensa Você vai no restaurante Ai, não quero peixe não Não como peixe não Eu tenho alergia lá Ai, meu Deus do céu Você é muito frescurente Ai, cheio de nhenhenhé Comer um peixinho Porque alergia Esse homem de verdade comia E batia na alergia Tirava ela assim Com a sua mão toda cheia de calma E batia nela Sair Sair do restaurante agora Homem que nunca namorou Gente, eu fico pensando Por que será que nunca namorou? Será que gosta de outra coisa? Ou sei lá Porque ele estava pegando seu pai Ele não queria assumir com seu pai Eu não namoro Estava escondido Ai, se assumir Você ia dar problema Por que será que nunca namorou? Você deveria pensar Do homem que namorou Por que será que terminou? Isso sim É uma coisa de se pensar Nossa, esse cara nunca namorou Ele deve ser gay Essa mina veio da máquina do tempo Ela viajou no tempo Não é normal não Homem que tem tatuagem Igual eu falei De anime De Marvel Gente, o cara não amadureceu Como é que um cara Que tem uma tatuagem de anime Ou da Marvel Vai dar um futuro bom Pra ti e teus filhos Mano, como é que é possível? Ele tem o Naruto Ele vai ter o futuro Pra família dele Nossa, que infantil esse cara Mano, acho tão engraçado Uma mentalidade tão primitiva Cada vez mais Ela parece que ela veio Dos anos 1000 Assim, mais ou menos Essas meninas Que tem um pensamento Muito assim, mano Essa que vai só Mais sofre Os caras, mano E elas não percebem E falam Nossa, por que será? Também namora o cara Que tem nome assim Jéssica Aí tem um risco Aí Carla Tem um risco Fernanda Um risco É meio estranho Alguém está se esforçando Para gostar dos homens Alguém está se esforçando Tatuagem que o cara tem que ter É Jesus Assim, ó gigante É um leão aqui Um dragão aqui na trás Uma cruz aqui no peito E uma frase aqui em si Tatuagem de anime Ou da Marvel Vai dar um futuro bom Para ti e teus filhos Ela fala isso Com tanta convicção Tá ligado? Cara, milionário Assim, tá ligado? Suave, bem de boa Legal pra cacete Ela chega E fala assim Tem tatuagem Tem um Naruto Aqui, ó Xiii, Naruto Não ouve essas coisas não Naruto Não ouve Ele fica de boa Goku, ela está falando Bossa, Goku Tatuaria você suave Nossa, Goku Que bocas bonitas Que você tem Às vezes Se o cara for bilionário Tem o Naruto Acho que ela deve Passar um Passar um peninho Assim, ó Falei Ai, eu nem vi Homens que tem tatuagem de Naruto Gastam todo o dinheiro Com Roblox Homem que usa Jaqueta Ou camisa xadrez Amarrada na cintura Nossa, é verdade Se for outra cor Pera, eu vi isso Tá suado Xadrez já, ó Tá calor, tá ligado? Você tá no show Lá do Rio de Janeiro 55 graus na sua cabeça Tirou a roupa Colocou na cintura E gay Te fez menos homem Parar de falar Que daqui a pouco Vai sair uma fezes Por lugares que você não esperar Essa senhora Não preciso nem falar pra vocês, né? Já entenderam tudo Acho que você é maluquinha Doidinha Mas se relaxar Eu vou apresentar o Carlo Aqui pra você, tá bom? Ele tem 65 anos Mão calejadinha Tem um celular assim Nokia Dois mil anos atrás Se vocês querem parte 2 É só comentar aí Caramba, tem parte 2 ainda? Vai limitar ainda mais os caras? Já sobrou 2 no planeta Terra Porque eu posso dar uma infinita lista De coisas que eu acho Gay vibes em homens Eu acho gay vibes em homens Que cringe Quer dizer, vergas Que vergonha alheia Meu Deus Tenho certeza que a nossa próxima lista Vai ter homem que não fala palavrão Nossa, o cara não fala um Não fala um palavrão Meu Deus do céu Esse cara é muito Homem que chama outra De apelido carinhoso Vai ter também E vai ter homem Que não dá um socão na cara Os caras gabariteiam Ao contrário Acho que eu os perdi por um Mas ainda bem que a gente Viu essa lista aqui E ela não falou nada Dos homens que usam calcinha A gente tá livre, gente Agora se inscreve aí, gente Pra gente acompanhar essa saga E se tornar o homem perfeito Pra essa mona Mas tem umas pessoas que Tipo assim, mano Quer passar vergonha na net? Posto o bagulho E é isso Posto o bagulho E falo Nossa, vou passar uma vergonha Vou falar esses negócios aqui Que são minha opinião, galera Nossa, por que vocês estão Criticando tanto? Se inscreve